E tá gigante, hein? Não adianta falar que é porque perdeu a vaga na final da Libertadores, porque não é, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Palmeiras já vinha assim há muito tempo, né? Há muito tempo mesmo, há mais ou menos aí uns 10, 12 jogos o Palmeiras já vem fazendo esse tipo de jogo aí, sem gols, né? Por quê? Os adversários estudam, cara. Todo mundo estuda o campeão, cara. O campeão ele é estudado, todo mundo vai jogar contra ele como nunca. Por isso que é muito difícil aqui no Brasil o mesmo time ganhar o mesmo campeonato duas vezes seguidas. É muito difícil porque os outros já vão com o olho mais aberto pra cima deles. E aí acaba esquecendo outros times que acabam desenvolvendo o futebol melhor e é campeão, que é o caso do Botafogo. A bola forte do Palmeiras era a bola aérea. Acabou a bola aérea do Palmeiras, acabou os gols do Palmeiras. Será que ninguém vai enxergar isso? Será que ninguém vai fazer nada pra mudar isso? E hoje, defensivamente, o Palmeiras foi amassado. É raro você chegar num jogo em que o Palmeiras sofre 10 finalizações no alvo, cara. O Palmeiras poderia ter perdido hoje tranquilamente, tranquilamente por 3, 4 gols aí, hein? Algo que a gente não vê há muito tempo. É porque era o Santos. Se é um Flamengo, o Pedro tendo a chance que teve hoje os jogadores do Santos, o Arrascaeta, era 4-5, hein, galera? Tem algo estranho nesse time aí e precisa ser descoberto o mais rápido possível para a próxima temporada, porque essa aqui já foi, né? O Palmeiras levantou dois troféus, mas vamos lá, né? Insignificante, né? Doas taças insignificantes pelo que almejava o time. O Palmeiras levantou dois troféus, mas vamos lá.